Contos da Peppa Pig Vamos já! Hoje, a Peppa e a Mamãe Pig estão brincando no carrinho Bate-Bate na Cidade Batata. Você não me alcança, Rebeca! Ah, eu alcanço sim! Vem, Peppa! Encontramos um brinquedo novinho! É um brinquedo que mergulha! Ficamos encharcados! Adoro brinquedos que mergulham! Mergulho? A Mamãe Pig não tem certeza se também adora brinquedos que mergulham. Por que não procuramos um brinquedo em que não precisamos mergulhar? Como este banco! Que divertido! Podemos brincar aí depois, não é? Vem, Mamãe! Eles chegaram à nova montanha russa-aquática. As Cataratas de Aipo Uh-oh! Pare! Isso respinga demais! Respinga muito, muito! É! Que bom, que bom! Que bom, que bom! Adultos na frente, por favor! Então você, Mamãe Pig, fique bem aqui. Ah, certo! Ah, tudo bem. Aproveitem! Vamos atrás! Até que é bonito! A canoa de Aipo está subindo muito! Vamos mergulhar! Nem todo mundo gosta de mergulhar! Vocês vão querer um mergulhinho, um mergulho ou um mergulhão? Um mergulhão, por favor! Combinado! Preparados? Sim! Cinco contra um! Lá vai! A canoa de Aipo é muito rápida! E faz uma molhadeira! Prontinho! Bem sequinho! Ah, não! De novo não! Eba! Foi maravilhoso! E ficamos muito, muito encharcados! Mamãe, o que você está fazendo? A descida foi... Incrível! Eu quero ir de novo! A mamãe Pig adorou a montanha-russa aquática! A turma toda está se divertindo! Cuidado! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático! Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes para passar para vocês! A Dona Coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina! A primeira regra é proibido respingar! Sem respingar, Sr. Touro! Opa! Desculpa, Peppa! Desculpa, Dona Coelha! Sem problema, Sr. Touro! A segunda regra é proibido correr! Sr. Touro Bobinho, é proibido correr! Desculpa de novo! O Sr. Touro não conhece nenhuma das regras! E a última regra é... Todos vocês devem se divertir bastante! Opa! Divirta-se muito, Sr. Touro! Pode deixar, Peppa! Espero que vocês aproveitem a piscina! O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua! Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua! Olá de novo! Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte! Tem um toboágua para cada um de vocês! Vamos apostar corrida! Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira! Em seus lugares... Preparar... Vão! E Demicão está na liderança! Seguido por Peppa! Geraldo Girapa e Suzy Ovelha chegando logo atrás! Estão incrívelmente perto! Estão incrívelmente perto! A corrida de toboágua é a melhor de todas! Olá, vovó! Olá, Sr. Touro! Eles estão quase na linha de chegada! Estão lado a lado! Quem chegará primeiro? Quem chegará primeiro? Será? Isso é um empate! Todos chegaram juntos! A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua! Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático! É proibido respingar! Uau! Hoje a Peppa e a sua família estão brincando no parque! Muito bem! Você conseguiu muitos pontos! Isso porque a Peppa e eu somos especialistas em todos esses jogos! Veja quantos cupons, Peppa! Se você juntar muitos cupons, você poderá trocá-los por um grande prêmio! Nossa, um prêmio! Nossa, quantos cupons! Podemos jogar este jogo agora? É claro que sim, Peppa! A mamãe Pig está mostrando a Peppa como martelar as cenouras! Ela bate com o martelo nas cenouras sempre que elas aparecem! Pou! 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 Vocês dois gostariam de tentar? Sim, por favor! Pou! É! Pou! 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 Mais cupons! Isso significa que podemos ganhar um prêmio realmente grande, papai! Papai? O Papai Pig está jogando um jogo de dança! O Papai Pig adora dançar! Uau! Eu sou um grande especialista em dança! Sabiam? Sua vez, Peppa! Peppa Pig está jogando um jogo de balão! Ufa! Foi divertido! Mas existe algum jogo que podemos jogar todos juntos? Eu sei exatamente qual é! A Peppa e a sua família estão jogando um jogo de balão! Quem estourar o balão com água primeiro, ganha! Conseguimos muitos pontos? Sim! Vocês conseguiram tantos pontos que ganharam um grande prêmio! Agora vocês podem trocar todos os seus cupons por um prêmio incrível! Viva! Vamos lá! Oi, Peppa! Como vai? Aqui estão os nossos cupons! Podemos receber o nosso prêmio? Mas é claro! Com todos esses cupons, você pode ganhar um maravilhoso, extraordinário e único lápis! Oba! Um lápis! A Peppa adora ganhar muitos cupons com sua família no parque! E a Peppa também adorou seu lápis novo! Hoje, o cruzeiro parou numa ilha, para que a Peppa e a vovó Pig possam surfar! Mas não há ondas! Para onde foram todas as ondas? Parece que a água está calma demais para surfar hoje, Peppa! Você pode ajudar a minha ou George a procurar conchas em vez de surfar! Brilhante! Ei! Oi, pessoal! Você gostaria de tentar andar de pedalinho, Peppa? A Peppa está muito animada para experimentar o pedalinho! Sim, por favor! E a vovó Pig pode andar comigo no meu jet ski! Mas a vovó Pig não tem certeza se vai gostar do jet ski da dona coelha! A Peppa e a vovó Pig vestiram coletes salva-vidas e capacetes por segurança! Agora, elas estão prontas para passear na água! O pedalinho da Peppa tem pedais para fazê-lo andar! Isso mesmo, Peppa! Agora pedale para fazer o barco ir para frente! É tão devagar assim! E vamos nessa! Esperem por mais! Você encontrou alguma concha colorida, George? Esta aqui é perfeita! Maravilhoso! O George está encontrando muitas conchas na praia! Que tal tirarmos uma foto das conchas para fazermos um quadro? A Peppa está se divertindo muito na água! Olha, papá! Toma, vem círculos! Mas a vovó Pig parece estar enjoada! Está rápido demais! Dona coelha! O George fez um dinossauro com as conchas! Uh! Dinossauro! Mas que esperto! Só precisa de mais uma concha especial para o olho! Brilhante! Muito bem, George! Cuidado! A onda da Dona Coelha levou as conchas do George de volta para o mar! Olá, George! Olá, vovó! Oh, céus! Mas veja! Sua concha brilhante especial ainda está aqui! Brilhante! Nossa! Gostei do seu desenho de dinossauro na areia, George! As conchas do George deixaram a forma de um dinossauro na areia! Dinossauro! A Peppa adora se divertir na praia! Todos adoram se divertir na praia! Um super strike para um super jogador! Hoje, a Suzy Ovelha está dando uma festa no boliche! Eu quero fazer um super strike também! Eu sei como fazer isso! Já joguei boliche muitas vezes! Então você pode mostrar a todos o que fazer, Peppa! Está bem! Temos que tirar fotos para pôr no placar! Fiquem na frente da câmera e digam X! X! Perfeito! É nesta pista que vão jogar! Agora, cada um escolhe uma bola de boliche! E aí joga direto para frente! Assim! Eu quero tentar! Eu gosto... Dessa aqui! A bola rosa é muito pesada! Tente essa outra para ver! É mais leve! Caramba! Caramba! Alguém perdeu uma bola! Eu só não! Agora eu vou tentar! A bola de boliche que o Pedro Pony jogou rolou para a canaleta ao lado da pista! Opa! Minha vez! A Suzy Ovelha, o Pedro Pony e o Gerald Girafa ainda não sabem como jogar boliche! Não se preocupem! Precisamos encontrar uma maneira melhor de jogar! Por que vocês não tentam com as grades de proteção dessa vez? É outra maneira divertida de jogar! Agora você tenta, Pedro! Tudo bem! Mas eu não quero que a minha bola de boliche quique! Sem problema! Você pode usar uma rampa para fazer a bola rolar em linha reta! Uou! Isso é tão legal! A Peppa e os seus amigos estão se divertindo muito jogando boliche à sua maneira! Mas a Suzy Ovelha ainda quer fazer um super strike! Muito bem, crianças! Essa é a última jogada! Boa sorte! Olhem só! A Suzy Ovelha vai jogar de costas! Uou! Um super strike para um super jogador! A Suzy Ovelha conseguiu um super strike! A Suzy Ovelha adora jogar boliche! Todos adoram jogar boliche! Hoje, a Peppa e a sua família estão viajando no trem noturno até uma praia muito, muito distante! Hora de dormir! Hora de dormir! Podemos jogar bola amanhã lá na praia! Mas eu não quero ir dormir agora! Bom, nós não vamos dormir ainda! A gente podia fazer uma festa do pijama! Viva! A Peppa e o George adoram festas do pijama! Podemos fazer um banquete à meia-noite? Sempre tem que ter um banquete à meia-noite numa festa de pijama, papai! São as regras! Você está certa! Sigam-me! Viva! Todos vão até o vagão restaurante para o banquete à meia-noite! Olá! Olá! O que vocês desejam? Nós gostaríamos de um banquete à meia-noite! Então? Um banquete à meia-noite saindo! Aqui está! Frutas e leite morno! Perfeito para dormirem bem! Obrigada! Todos se deliciam com o banquete à meia-noite, escovam bem os dentes e se ajeitam na cama! Podemos ouvir uma história de dormir? Está bem, Peppa! Só uma história! E depois, dormir! Viva! Viva! Essa é a história do Trem Noturno Mágico! Era uma vez um trem noturno mágico que não precisava de trilhos porque ele podia voar! É! Uh! É! Peu-wee! Uh! Peu-wee, Peu-wee, Peu-wee! Já amanheceu E não estamos mais no espaço Espaço? Do que está falando? Eu acho que nós adorcemos, George A Peppa teve um sonho maravilhoso com um trem noturno mágico Vejam, finalmente nós chegamos à praia Viva! A Peppa e a sua família chegaram a uma praia muito, muito distante E todos gostaram da festa do pijama no trem Hoje, a Peppa e os seus amigos vão à loja de canses Oi, Dona Coelha, eu gostaria de comprar tudo na loja de doces, por favor Aqui está a minha moeda A Peppa e os seus amigos têm cada um uma moeda para comprar um doce E aqui está a minha moeda E a minha E a minha Nossa, mas quanto dinheiro Só que acho que não é o suficiente para comprar todos os doces na loja Ah, tá bom Uma moeda é perfeita para experimentar minhas novas máquinas de fazer doces Basta escolher uma máquina, colocar uma moeda aqui e apertar o grande botão vermelho Hum, tirinhas de morango Mas morangos são frutas e não doces Meus doces são feitos com frutas deliciosas e de verdade São muito mais saborosos e saudáveis Que morangos deliciosos Eles parecem com cabelo Você tem razão, eu fiz um rabo de cavalo de morango Minha vez, minha vez A Emily Elefante encontrou uma máquina de pirulito de arco-íris Nessa máquina, você tem que apertar os botões para escolher seus sabores de fruta favoritos Hum, amarelo de banana Hum, que tal maçãs vermelhas? Hum, e freboesa escorre de rosa E mirtilos azuis E maçãs verdes Você gosta de todos os sabores Sabor de frutas Olha, é uma tigela grande que gira? Hum, essa é uma máquina de algodão doce Você pode colocar sua moeda e experimentar Hum, nossa Hum, tem gostinho de coco E parece muito com você, Suzy E agora vai parecer com você ainda mais, Suzy O que é aquilo? Só há uma maneira de descobrir Mas eu pensei que fosse uma máquina de doces Não uma máquina de moedas Eu posso usar isso para comprar doces de verdade? Você não precisa Nossa, essa moeda é um doce, Peppa É uma moeda de chocolate Ah, chocolate, viva! A Peppa adora os doces da loja de doces Todos adoram os doces da loja de doces Hoje a Peppa e o George estão no parque de diversões Olá, Peppa Oi Você já brincou numa casa maluca antes? O que é uma casa maluca? É uma casa especial de parque de diversões Que tem muitas salas bobas e corredores engraçados George, podemos entrar na casa maluca? Por favor Por favor Olá, Dona Coelha Duas para a casa maluca Para entrar na casa maluca A Mamãe Pig deve comprar ingressos com a Dona Coelha Mas os ingressos custaram mais do que a Mamãe Pig imaginava Obrigada, Mamãe Pig Viva! Essa aqui é a ponte balança mas não cai Podem atravessar para ver o resto da casa divertida A Peppa está atravessando a ponte devagar e com muito cuidado Mas o George acha mais divertido atravessar rápido Seu jeito é muito melhor, George Meus parabéns Agora é só vocês seguirem as setas Por aqui, George Esses espelhos são tão estranhos Os espelhos da casa maluca fazem a Peppa e o George parecerem muito bobos Esse espelho me deixa tão alto E parece que você tem uma cabeça muito grande, George E esse faz você parecer muito redondo Redondo E esse espelho me faz parecer com a Dona Coelha Isso é porque eu sou a Dona Coelha Agora vocês podem me seguir até o túnel tornado O túnel tornado gira e gira sem parar E venta muito Olha! Depois do túnel, a gente desce pelo escorrega Escorrega Eu ajudo você, George Por que será que estão demorando tanto? Espero que não estejam perdidos Como foi lá? A casa maluca é muito maluquinha Que maluquice! Todos adoram a casa maluca Porque a casa maluca é muito maluca Hoje, a Peppa e a sua família foram assistir um show no aéreo A Dona Coelha está voando num balão de ar quente O céu está cheio de balões Nossa! Tem muitos deles! Uma nuvem Um brócolis Um palhaço E um... Dinojauro! Isso! Muito bem, George! O que é aquilo? Aquilo é um biplano, Peppa O que ele está fazendo? Alguns aviões podem escrever mensagens ou fazer desenhos no céu O biplano fez o desenho da Peppa no céu Ela me desenhou! Olá, pessoal! Olá, Doutora Palmecer! Obrigada pelo desenho no céu! Imagina! Não foi nada! Agora lá vou eu! O que é isso? É um balão de ar quente? Isso é um dirigível Ele flutua como um balão Mas tem pequenas hélices que o ajudam a voar como um avião A Peppa e o George acham o dirigível muito legal Vocês gostariam de uma carona? Sim! 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 O dirigível está decolando em direção ao céu Estamos tão no alto Aqui é a Capitã falando Aqui no céu Vocês verão pássaros Olá, pássaros! E nuvens Olá, nuvens! Ah! E a Doutora Hamster Olá de novo! Nossa! Aqui tem muitos botões Oh, tem sim Dá muito trabalho pilotar um dirigível como este Então, por favor, não apertem nenhum botão Esse manche ajuda a mover o dirigível em direções diferentes Pra cima e pra baixo E de um lado para o outro E o rádio permite enviar mensagens para todos que vieram ao show aéreo Posso mandar uma mensagem? Eu tenho uma mensagem muito importante pra falar É claro! Olá! Eu sou a Peppa Pig Estou no dirigível Que é parecido com um balão Mas também com um avião Espero que todos tenham se divertido muito no show aéreo Oh, não! Esquecemos de uma coisa muito importante Um cap de piloto para Peppa e para o George Eu sou a pilota Peppa Piota! A Peppa adorou o show aéreo Todos adoraram o show aéreo Peppa e sua família estão voando em um avião Uhul! Ué! Eu amo voar de avião Mas nem todos gostam de voar de avião Olá, Madame Gazela George e eu adoramos voar Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida E eu estou com medo Eu já sei o que fazer Dona Coelha Por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto Eu não vejo por que não É muito divertido quando o avião voa alto, Madame Gazela Olhe, estamos quase no espato Êê! Oh! Está muito alto! Muito alto! Oh! Podemos voar mais baixo, Dona Coelha? É claro que sim Muito baixo! Está muito baixo! Vamos fazer um looping no céu Acho que isso também não funcionou, George Olha, Madame Gazela Aquela nuvem tem o formato de um pássaro Pode ver? Sim, eu posso ver E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante Dinossauro Isso não é nada bom Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez Ah, não Olá, vocês gostariam de um livro de atividades? São muito divertidos Ah, sim, por favor Você gostaria de colorir com a gente, Madame Gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho Então, Peppa, George e Madame Gazela coloriram bastante pelo resto do voo Olhem isso! Quantos desenhos! Atenção aos detalhes! Mas isso é incrível! Estamos de parabéns! Oh, viva! Nós aterrissamos! Mas já? Eu estava me divertindo tanto Isso não foi nada assustador Eu falei! Voar é muito divertido Obrigada por ajudar, Peppa e George Eu mal posso esperar para voar para casa Hoje, a Peppa e os seus amigos vão a um passeio escolar Olá, pessoal! Quem está pronto para um passeio escolar no meu novo lindo ônibus amarelo? O que aconteceu com seu velho ônibus azul, Dona Coelha? Ele quebrou no fim de semana, enquanto eu estava fazendo um passeio agradável e relaxante Puxa vida! O ônibus da Dona Coelha não pode mais competir Então agora está na oficina para alguns pequenos reparos Este ônibus vai precisar de grandes reparos A Peppa e os seus amigos nunca estiveram num grande ônibus amarelo antes Coloquem os cintos Pronto! E aqui vamos nós! Opa! Vamos tentar mais uma vez A Dona Coelha não está acostumada a dirigir o ônibus amarelo O ônibus amarelo está indo rápido demais para a Madame Gazela Dona Coelha, o ônibus amarelo pode cantar música? O ônibus amarelo pode fazer muitas coisas Ele pode fazer isso 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 E também isso O ônibus amarelo pode tocar música muito alta Será que poderíamos abaixar um pouquinho essa música? É claro, Madame Gazela Por que não cantamos uma música, então? Motorista, motorista Olha o pote, olha o pote Não é de borracha, não é de borracha É de semeu Vamos brincar de eu, vejo? Boa ideia Eu vejo com os meus olhinhos uma coisa que começa com C Um cometa? Não É um coelho? Não É um caminhão bem grande Olá, seu couro Olá A Peppa e os seus amigos chegaram ao destino do passeio escolar Então é hora de descer do ônibus Eu gostaria de ficar no ônibus amarelo o dia todo Não se preocupe, estarei de volta com o ônibus para levar vocês para casa mais tarde Todos adoram andar no grande ônibus amarelo Todos, menos a Madame Gazela Hoje a Peppa e os seus amigos vieram ao Parque de Aventuras Especial Vamos, Edmund Você consegue E é muito divertido Muito bom, Edmund Nesta sala tem uma barra de equilíbrio Eles tem que atravessar a C e cair na piscina de bolinhas Se vocês trabalharem juntos em equipe Conseguirão passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas Eu sou boa em me equilibrar Me sigam Agora o George, a Peppa e o Edmund Elefante devem atravessar a barra de equilíbrio Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil Tente andar de lado, Edmund Tente andar de lado, Edmund Nós podemos tentar juntos Vila! Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio Agora eles precisam atravessar esta sala Isso parece complicado É igual o balanço no parquinho, Emily Olha só A Peppa é muito boa em balançar Oba! Segura firme, George É a sua vez, Edmund Mas o Edmund Elefante está um pouco nervoso Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe É uma boa ideia É! Viva! Nós conseguimos! Obrigado, Emily Todos conseguiram atravessar balançando Bom trabalho em equipe, pessoal Só falta mais uma sala Esta é a última sala Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas Não podemos pular tão longe E não tem nada para a gente se pendurar Esta sala é como um quebra-cabeças Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeça e atravessar Eu tive uma ideia Mas o Edmund Elefante é muito bom em quebra-cabeças Eu sou muito esperto Vocês sabiam? Todos conseguiram atravessar o Parque de Aventuras Você é muito esperto mesmo, Edmund Edmund? E o Edmund Elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo Hoje, a Peppa e a sua família vieram a Londres para assistir Super Batata, o musical Pessoal, é melhor irmos andando ou vamos perder o início do show Ah, não! Nós vamos chegar lá molhados Não se preocupe Em vez disso, podemos ir de metrô Oba! O trem do metrô é subterrâneo E nunca chove no subsolo E há um mapa colorido que mostra para onde vão todos os trens Parece um espaguete Então, nós estamos aqui e precisamos chegar aqui Podemos pegar o trem azul primeiro e depois... Pegar o trem vermelho Isso! Muito bem, Peppa! Lá vamos nós! Primeiro, a Peppa deve inserir o seu bilhete na catraca Obrigada, robô do bilhete Estou presa! Aguenta firme, Peppa Eu ajudo você Obrigada, Dona Coelha Por aqui, Peppa Sigam todos a faixa azul Eu também estou preso O trem está chegando à plataforma vindo de um túnel muito escuro E o trem está muito, muito cheio Por que todos estão correndo? Porque eles estão com pressa Geralmente, todo mundo que anda de metrô tem pressa Vamos lá! Cuidado onde pisam, hein? Olá, pessoal! Bem-vindos a bordo do trem azul Cuidado com as portas Segure-se, Peppa O vagão do metrô balança bastante À esquerda, vocês vão ver o subsolo E à sua direita, vão ver ainda mais subsolo Podem passar para o trem vermelho O trem vermelho é o nosso! Cuidado com o vão, George Segurem-se todos Nós chegamos! Nós chegamos! O show vai começar em alguns minutos Vamos perder o início Ah, não vão mesmo? Sigam-me! Vamos chegar ao Super Batata O musical a tempo O meu nome não é... Super Batata! Viva! Super Batata, é... Grande celebridade passando! Abra um caminho para a estrela Obrigado! Sem autógrafos hoje! O Super Batata também está com pressa Todos no metrô estão com pressa Hoje a Peppa e a sua família estiveram no supermercado E fora do supermercado tem uma máquina de brinquedos Ui! Ah! Uuuu! A Mendy Rato ganhou um brinquedo Olha, mamãe! É um ioiô! Muito bem, Mendy! Peppa, George, vocês gostariam de brincar na máquina de brinquedos? Sim, por favor! Como ela funciona, Dona Coelha? Você só precisa comprar uma ficha e colocar na máquina Em seguida, uma bola rola lá de cima até a parte de baixo da máquina E essa bola tem um brinquedo surpresa dentro Dinossauro! O George gostaria de ganhar um dinossauro de brinquedo Que divertido! Podem tentar uma vez cada um Aqui estão as fichas Ei! Ei! A ficha do George fez a máquina se inteira e tocar a música E uma bola começou a rolar até embaixo Uuuu! Dinossauro! E o George ganhou uma chave de fenda Uma chave de fenda! É muito útil! Dinossauro! Não se preocupe, George! Eu também vou tentar ganhar o dinossauro Agora a ficha da Peppa fez a máquina acender E uma bola diferente rolou até embaixo A Peppa não ganhou o dinossauro Mas ela ganhou uns adesivos muito bonitinhos Dinossauro! Que brinquedos mais lindos Ah não! Nosso sorvete está começando a derreter Foi por pouco! Tenha o palpite a George De que vai ganhar o dinossauro da próxima vez Por favor, podemos tentar mais uma vez, mamãe? Por favor! Tá bom, crianças! Só mais uma vez! Viva! A Peppa e o George puxaram a alavanca da máquina de brinquedos Mas desta vez, nenhuma bola saiu Que pena! Eu queria ver que brinquedo você ia ganhar Tá tudo bem, mamãe Pig Eu posso consertar Só preciso mesmo encontrar minha chave de fenda Não? Não? Chave de fenda! Ah! Obrigada, George! Opa! A Dona Coelha mexeu demais na máquina Agora todas as bolas saíram Eu vou colocar tudo de volta Mas o George merece um prêmio Por me ajudar a consertar a máquina Dinossauro! Obrigada, Dona Coelha Isso é pra você Ah! Todos adoraram a máquina de brinquedos E o George ganhou um dinossauro Hoje, a mamãe Pig vai passar um dia relaxante no spa Me desculpa, mamãe Pig Eu vou ter que fechar cedo hoje Acho que peguei um resfriado Ah! Eu estava realmente ansiosa pro meu dia de spa Por que não fazemos um spa em casa? Ah! É uma ótima ideia, Peppa A Peppa sempre tem ótimas ideias Olá, senhora mamãe Bem-vinda ao spa A Peppa transformou a sala num spa muito especial Primeiro nós vamos fazer... O que a gente faz no spa, mamãe? Normalmente nós começamos com um belo copo de água com limão Eu consigo fazer isso Vou pegar uma água com limão, senhora mamãe Aqui está Obrigada, Peppa Essa é a melhor água com limão que existe no mundo O que deseja agora? Agora eu gostaria de um escalda-pés Viva! Escalda-pés? É uma espécie de banho Só para os pés Entendi Agora está na hora do banho Mas só para os seus pés, senhora mamãe Vamos, papai! A Peppa e o papai Pig estão preparando um escalda-pés especial Isso deve funcionar Ah, é tão relaxante A Peppa transformou um banho de pés num banho normal Aqui estão os barcos que pediu, senhorita Peppa É obrigatório ter bolhas e brinquedos no banho Maravilhoso Vou sugerir isso para a Dona Coelha O que fazemos agora, mamãe? Agora é hora de uma massagem Vem cá, deita no sofá Que eu te mostro como funciona A Peppa acha que a massagem faz cócegas Sua vez, mamãe É... Bem diferente da massagem que eu conheço É uma massagem especial da pele Piuí! Muito bem A última coisa que eu faço no spa É colocar uma máscara de lama Que é... Uma máscara feita de lama Isso! É uma lama especial de spa Que é boa para a pele Eu acho que nós não temos no nosso spa Nenhuma lama especial Eu tenho uma ideia A Peppa sempre tem ideias muito, muito boas Pra que spa Quando nós temos poças de lama para brincar? É uma máscara facial feita de lama das poças A Peppa adora o dia do spa Especialmente quando envolve pular em poças de lama Hoje, a Peppa e o George estão brincando de ser adultos Oh, céus! Oh, céus! Onde estão minha pasta e meu chapéu? Nós vamos trabalhar agora, mamãe Ah, e o que vocês vão querer ser quando crescerem? Dinossauro! O George quer ser um dinossauro Hum... Eu acho que adoraria ser... Uma dentista! Então eu vou garantir que os dentes de todo mundo sejam bonitos e saudáveis Hum... Interessante! Ah, ah, peraí! Tá tudo bem, Peppa? Parabéns! Você tem muitos dentes limpos, mamãe! Ah! Aqui está um adesivo por ser tão corajosa Não se esqueça de escovar os dentes Quem é o próximo? Ah! George, bobinho Dinossauros não vão ao dentista Eles vão à doutora Hamster, a veterinária Mas você vai ganhar um adesivo mesmo assim Eu acho que você seria uma ótima dentista, Peppa Dinossauro! E você seria um excelente dinossauro, George É, mas eu também gostaria de ser... Motorista de ônibus Aí, eu poderia levar todos os meus amigos ao parque Os bilhetes, por favor Próxima parada, o parque! Pare! Você esqueceu de nós! Voltem aqui! Tem que passar em todos os pontos de ônibus se quiser ser motorista de ônibus, Peppa Opa! Desculpem! Eu sou uma motorista de ônibus em treinamento Acho você uma motorista de ônibus incrível, Peppa Mas não quero ser apenas dentista e motorista de ônibus Eu também quero ser professora Aí, eu posso ensinar todo mundo a pintar Vocês podem pintar uma borboleta usando as mãos Assim! Dinossauros não vão à escola, George Talvez você possa abrir uma escola para dinossauros Mas quando eu for adulta, também quero... Pular em poças de lama! E o George pode ser um dinossauro E eles sempre vão adorar pular em poças de lama Mesmo quando forem adultos ou dinossauros Hoje, a Peppa está brincando com seus blocos de montar Opa! Cuidado, George! Essa cidade é bem pequenininha E você é um dinossauro gigante Acho que eu tive uma ideia Você quer brincar de gigante, George? O George está muito animado para brincar de gigante com a Peppa Olá, senhor policial panda É um dia magnífico, tranquilo e normal na Brinquedolândia E sem nenhum sinal de... Olá! Eu sou a gigante Peppa De um gigante! Dois gigantes! A Peppa e o George estão brincando de ser gigantes Num mundo de mentirinha feito de blocos de montar Olá, passarinhos! Olá, nuvens! Olá, pessoal! A nossa bola está presa naquela árvore super alta Nós podemos ajudar Somos gigantes muito altos A gigante Peppa e o gigante George adoram ajudar seus amigos na Brinquedolândia Eles ajudam os passageiros a entrarem no ônibus E ajudam os barcos a irem muito, muito rápido É a ponte que você quebrou antes Não se preocupe Nós podemos consertar A Peppa e o gigante George são craques em blocos de montar Eles consertaram a ponte de brinquedo rapidamente Obrigado, gigante Peppa e gigante George Parem! Quero dizer... Vão! Viva! Viva! Fominha! Também estou com fome Na Brinquedolândia, a comida é pequena demais para a gigante Peppa e o gigante George Hora do jantar Viva! Então, eles vão comer comida de verdade Cuidado, George Contos da Peppa Pig Vamos jogar! Hoje, a Peppa e o George estão ajudando o Papai Pig a arrumar umas caixas velhas O que é isso, Papai? Ah! Essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa Eu aperto o botão, tiro uma fotografia X E ela imprime a foto Olha! Estou vendo! Eu posso tentar, por favor? Digam X X Agora a Peppa está tirando fotos com a câmera Essa câmera é muito divertida Câmela! Divirta-se! Mas, não tem muito papel fotográfico sobrando, então usem com sabedoria O George adora tirar muitas fotos Ho 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 ho! Minha nossa! Acabou o papel fotográfico, Peppa? Ah! Mas eu gosto tanto de tirar fotos Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros nas fotos Com a câmera do telefone do Papai Pig, o George ganhou um bigode falso Vamos, George! Vamos tirar mais fotos! A Peppa e o George estão se divertindo muito tirando fotos Usando os filtros, a mamãe Pig ganhou uma coroa de flores Diga X! E o vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita A Peppa, o George e o Papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos Olá, senhor e senhora passarinho! Diga X, senhor Toon! X! Mas que foto engraçada! O Papai Pig quer tirar uma foto com a Peppa e o George perto dos patos Diga um X, pessoal Um, dois, três X! A Peppa e o George estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias Olha essa aqui, George! Eba! Mas algumas fotos estão desfocadas As fotos não precisam ser perfeitas Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia Todos adoraram tirar fotos E todos tiveram um lindo dia Viva! A Peppa e a sua família compraram muita comida no supermercado E agora eles estão com a barriga roncando O que tem para o jantar? Minha barriguinha está roncando muito Esta noite nós vamos fazer tacos Oba! Que tipo de taco? Taco de beisebol? É uma comida deliciosa do México E a melhor maneira de fazer tacos é... Todos juntos! A Peppa, o George e a Mamãe Pig São lavando as verduras para colocar nos tacos Vamos garantir que as verduras estejam bonitas e limpas Splish Splash Vamos lavar, lavar muito bem Splish Splash Vamos lavar, lavar muito bem Parece que até a Peppa e a Mamãe Pig foram lavadas Agora que as verduras estão limpas Podemos cortar com cuidado as cebolas Aqui está, papai O que foi, papai? Você não gosta de cebolas? Ah, não se preocupe, Peppa Quando cortamos cebolas, às vezes elas fazem os olhos lacrimejarem Preciso de alguma coisa para cobrir os olhos Já sei A Peppa conhece uma maneira perfeita de proteger os olhos das cebolas Isso é perfeito, Peppa Cortando cebolas de novo, papai Pig Agora, vamos fazer guacamole Viva! Eu gosto muito de guacamole Você pode amassar o abacate, Peppa A Peppa adora amassar o abacate É muito divertido e faz bagunça Que tal amassar um pouco mais devagar, Peppa? Perfeito! Agora misturamos os outros ingredientes E um toque especial de limão Limão! Tudo bem, George Você pode espremer o limão Ainda bem que eu estou usando os meus óculos de mergulho Agora que todos os ingredientes estão prontos, é hora de montar os tacos Esta é a melhor parte Pegue uma tortilha Assim E adicione seus ingredientes favoritos A Peppa gosta do seu taco com bastante guacamole O George gosta do seu taco vazio A mamãe e o papai Pig gostam dos seus tacos com tudo dentro E todos eles acham os tacos muito saborosos Mas todos derrubaram o recheio Viva! Agora podemos colocar tudo dentro de novo Hoje a Peppa e os seus amigos estão numa pista de corrida de kart Oi, pessoal! Quem está pronto para uma corrida de kart? Eu! 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 A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida Vermelho é minha cor favorita Uuuu E não esqueçam de pegar seus capacetes Agora vamos escolher os seus karts Viva! Uuuu O Demicão colocou o capacete ao contrário Uuuu Atenção! O acelerador faz o kart andar Uuuu O freio faz ele parar Uuuu E o volante ajuda o kart a mudar de direção Uuuu É como andar de bicicleta Agora vocês podem tentar e começar a pedalar devagar Eu dirijo um carro grande o tempo todo Dirigir um kart deve ser fácil demais Uuuu E agora? Como é que eu faço pra voltar? Uuuu A corrida de kart já começou Uuuu Que legal! Mas a Suzy ouvi ele está pedalando para trás Tenta pedalar pra frente, Suzy Pra frente? Uuuu Uuuu Ele está pedalando muito rápido Uuuu Não esquece de usar o freio, Danny Uuuu Uuuu A mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar Vejamos Isso faz ele andar de ré Precisa de ajuda, mamãe Pig Ah, não obrigada, Dona Coelhas Tenho certeza de que eu consigo Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart Gira o volante com mais cuidado, Peppa Ah, bem melhor A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida E lá vou eu! Uuuu E a mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart Uuuu O tempo acabou! Muito bem, pessoal! Viva! A corrida de kart acabou! A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart Olá, todo mundo! Uuuu Hoje, a Peppa e a sua família foram ao show da banda de Madame Gazela As Gazelas do Rock Viva! Eu... não... vejo... matinha Ah, e que tal agora? Oba! Obrigada! Puxa vida! O Gerald Girafa também está nos ombros do pai dele E está bloqueando a visão de todo mundo Uuuu Ah, oi Peppa! Oi! Oi, George! O Gerald e o seu pai foram para o lado Então agora todos podem ver o palco E é um, e é dois, e é um, dois, três, quatro! Todos estão se divertindo muito! A Peppa e o Papai Pig estão curtindo muito a música Você está se divertindo, Peppa? Muito! Você está se divertindo, George? George? Aqui! A Peppa e o Papai Pig acidentalmente acabaram no meio da multidão Nós iremos encontrá-la rapidinho, Mamãe Pig O que que é? Eu disse que nós vamos encontrá-la rapidinho Mas eu não preciso de colo Divirta-se, George! É! Estão todos dançando! É como estar dançando dentro de uma imensa piscina! Jogaram até algumas imensas bolas de praia Peguei! Muito bem, Peppa! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigada! Obrig... E aí? E aí? E aí? Opa! Desculpa, Sr. Touro! Desculpa, Madame Gazela! Não se preocupe! Acontece o tempo todo! Tudo bem! Eu adoro! E faço música pop! Na verdade, isso me lembra da minha próxima música! Um, dois, três, quatro! Pop! Pop! Estourando bolhas! Estourando bolhas! Estourando bolhas! Pop! Pop! Estourando bolhas! Estourando bolhas! Estourando bolhas! Estourando bolhas! Estourando bolhas! Você nos achou! A Mamãe Pig e o George Pig também foram dançando até a frente do palco! A Madame Gazela convidou a Peppa e a sua família para subirem ao palco! Pop! Pop! Estourando bolhas! Estourando bolhas! Estourando bolhas! O dia inteiro! Pop! Pop! Estourando bolhas! Estourando bolhas! Estourando bolhas! Estourando bolhas! Estourando bolhas! Viva! Todos adoraram o show da Madame Gazela! E todos adoraram estourar muitas e muitas bolhas o dia inteiro! E... é assim que se joga o Jogo da Malha! Meu disco deslizou para o final, então eu ganho um ponto! Viva! Hoje no Cruzeiro, a Peppa e a sua família estão aprendendo a jogar o Jogo da Malha! Agora, o vovô Piggy pode empurrar meu disco para fora Ou deslizar o dele para dentro do triângulo e ganhar pontos Então, vamos começar O vovô Piggy jogou o disco da vovó Piggy na areia do George São dois pontos para mim Posso ser a próxima? Sim, use esse taco e lance o disco para dentro do triângulo O disco não deslizou muito Por que você não começa do início outra vez? É uma boa ideia A Peppa está se preparando para lançar Mas a areia é muito escorregadia Eu não fiz nenhum ponto Não se preocupe, o importante é se divertir, não marcar ponto Além disso, ninguém é perfeito na primeira tentativa Muito bem, George Eu tenho que continuar tentando A Peppa está tentando várias maneiras diferentes de fazer o disco deslizar Meu sorvete Pelo menos não acertou meu sorvete dessa vez Puxa vida Minha vez, Peppa Manda ver, vovó O disco da vovó empurrou o disco da Peppa para dentro do triângulo Ganhei três pontos Viva! A Peppa está muito animada para continuar treinando Mas não há mais discos para jogar O George usou todos para montar seu castelo de areia Todos adoram jogar no jogo da vaga Mas o George adora ainda mais fazer castelos de areia Peppa e a sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante Mas ele não está muito feliz Que cheiro é esse? Que é que? Ah, é o bebê Alexander Ele precisa trocar de fralda Mas estamos na frente da fila para a roda gigante Eu acho melhor todos tamparem o nariz Mu, essa roda gigante tem um cheiro terrível Desculpe, Peppa Mas é o nosso trabalho cuidar do bebê Alexander Se cuidarmos dele agora, podemos brincar depois Sim, o bebê Alexander precisa da nossa ajuda Esse é o espírito Agora vamos procurar um trocador de fraldas Ah, assim é melhor Não é aqui Aqui também não Definitivamente não é aqui Aqui Muito bem, Peppa Nós encontramos o trocador de fraldas Primeiro temos que tirar a fralda suja e jogar no lixo Ah, onde está o lixo? Está aqui, papai Agora temos que lavar nossas roupas Passar o creme Opa, desculpe, Peppa Agora, finalmente, uma fralda limpa Posso colocar a fralda, papai? Pode sim, Peppa Pronto Assim está melhor Isso foi tão divertido Eu nunca tinha trocado uma fralda antes E você foi maravilhosa, Peppa Mas você sabe o que é ainda mais divertido do que trocar uma fralda? A roda gigante! Sejam bem-vindos à sorveteria Hoje está um dia muito quente Então a Peppa e o George estão brincando de sorveteria Aqui está, senhor papai Pig Obrigado O que você gostaria, senhora mamãe Pig? Eu quero... A banana split, por favor Viva! O que seria uma banana split, vovó? É um tipo de sobremesa Primeiro, cortamos uma banana ao meio Agora, colocamos o sorvete, cerejas e também o chantilly O George gosta de colocar o sorvete Cuidado, não esmague a banana E a Peppa gosta muito de colocar o chantilly Não se esqueça da cereja por cima Aqui está a sua banana split, senhora mamãe Pig Isso parece delicioso Por favor, eu gostaria de um sunday especial Ah, um sunday especial? O que é isso, madame? É um sorvete que nós servimos numa taça Que campeonato eu tenho que disputar para ganhar essa taça? Não precisa disputar nenhum campeonato Coloque o sorvete numa taça de vidro e coma à vontade Na verdade, precisamos de sorvete, frutas, merengue e chantilly A Peppa e o George colocam todos os ingredientes na taça E agora, vocês podem decorar por cima Depois, eles decoram com biscoitos, granulado colorido e calda Aqui está, madame Isso parece maravilhoso Agora que todos foram servidos Que tipo de sorvete vocês dois gostariam? Um de arco-íris Arco-íris A Peppa e o George misturam sorvetes de cores diferentes Rosa de morango Marrom de chocolate E amarelo de banana Nana Em seguida, eles colocam as coberturas Ah, vamos misturar todos juntos Ah 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 A Peppa e o George misturaram todas as cores Fizemos uma poça de lama E não um sorvete de arco-íris Eu acho que nós não temos muitos sabores sobrando Nós só temos de... Baunilha Meu favorito A Peppa e o George adoram fazer sorvetes especiais E o que eles mais adoram é sorvete de baunilha É hora de dormir Mas o George não está dormindo Nem a Peppa ou o Papai Pig E agora? Nós já lemos todas as histórias para dormir que nós temos Há um livro que nós ainda não lemos Eu estava guardando ele para uma emergência Uma história muito longa e muito chata Para ajudar os porquinhos sonolentos a dormirem Uma história muito longa e muito chata Para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir? É isso aí Essa é uma história muito longa e muito chata Para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir História! Era uma vez uma grande heroína chamada... Super Peppa! Sim! A Super Peppa! Ela passava os dias ajudando as pessoas do bairro Até que um dia ela ouviu falar de um gigante saltitante Que não parava de sacudir a cidade O gigante não para de pular Vou ajudar você! A Super Peppa achou o gigante saltitante Dinossauro! Oh, sim, George! Dinossauro saltitante! A Super Peppa tentou de tudo para impedir que o dinossauro saltitante saltasse Ela pediu a ele muito educadamente? Isso! Oh, com licença! Senhor dinossauro, senhor! Com licença! Eles tentaram uma canção de ninho Essa canção vai ajudá-la a dormir É tão relaxante Mas a canção só deu mais energia ao dinossauro saltitante A Super Peppa tentou fazer o dinossauro saltitante tomar um banho morno Eita! Ela o vestiu com um pijama bem confortável Ela até tentou contar as estrelas Um, dois, três, quatro, cinco Foi tudo o que nós fizemos Não tem mais nada para tentar A história para dormir ajudou o George a adormecer Viva! Obrigado pela ajuda, Peppa Bons sonhos Obrigada, papai, mas... Agora eu perdi o sono Você pode terminar a história? Hoje a mamãe Pig e a Peppa estão levando o George a uma consulta médica Olá, eu sou a doutora Peppa Pig Olá, doutora Peppa Pig Eu sou a enfermeira Dona Coelha E esse aqui é o doutor Urso Marrom Está pronto para sua consulta, George? Não! O George nunca foi ao médico antes Ele está um pouco nervoso Não se preocupe, George Os médicos só querem ter certeza de que você está bem Exatamente Vamos entrar e não se esqueça do seu livrinho vermelho Primeiro, a Dona Coelha e o doutor Urso Marrom precisam verificar a altura do George Venha até aqui, por favor, George Não quero Mas o George não tem certeza se gosta do medidor de altura Qual é a minha altura, Dona Coelha? Uau! Você está ficando muito alta, Peppa Você será uma adulta em breve O George quer saber se ele também é muito alto Nossa, você é tão grande e alto, George Agora é hora de verificar o peso do George com uma máquina especial chamada de balança Essa balança aqui vai nos dizer quanto você pesa, George E também é muito bom pra pular O George adora pular Agora, estátua Agora, pode se mexer Agora, é hora de ouvir o coração do George com uma ferramenta especial chamada estetoscópio Isso pode estar um pouquinho frio O estetoscópio está muito frio Experimenta, George Você pode ouvir o meu coração bater também O George gostou de ouvir o coração da Peppa Você se saiu muito bem hoje, George Por isso, você vai ganhar um adesivo Dinossauro E temos um para a doutora Peppa Pig Por ser tão prestativa também Viva! George! Hoje o George tem uma festa do pijama com o Edmund Elefante e o Richard Coelho Muito bem, crianças É hora de dormir Não se preocupe, mamãe Eu vou botar todo mundo para dormir Obrigada, Peppa Vamos lá, tropa Pra dentro dos sacos de dormir Imediatamente A Peppa gosta de estar no comando Muito bem, Peppa Boa noite a todos Boa noite Brincadeirinha Vocês não podem dormir ainda Há muitas coisas divertidas que precisam fazer primeiro O George nunca teve uma festa do pijama antes Ele está muito animado Primeiro, temos que fazer um banquete à meia-noite Ah! Ah! Vocês viraram fantasmas Eu conheço uma história assustadora sobre fantasmas O George, o Richard e o Edmund adoram histórias Esta é uma história de fantasmas sobre uma poça de lama que na verdade não era lama Aparições paranormais ou fantasmas como são comumente conhecidas não existem É cientificamente impossível O Edmund é um sabe-tudo Ele não acredita em fantasmas Posso contar uma história? Posso contar uma história? Tudo bem Aham! Era uma vez Um porco gigante E um coelho muito pequeno E eles perseguiam um ao outro pra todos sempre Enfim Essa foi uma boa história Oh! Eu lembrei de mais uma Essa história é sobre... O George, o Edmund e o Richard Voltaram a ser fantasmas George desastrado Ah! Sabem o que vem agora? O quê? Nós temos que ficar acordados até tarde Até... Até as cem horas Prontos? Ah! Acho que o George não entende sobre festas do pijama Como vão as coisas, Peppa? Eles dormiram rápido, mamãe Bom trabalho Acho que você merece um banquete à meia-noite Viva! O George e os seus amigos gostam das brincadeiras da festa do pijama Mas eles adoram dormir A Peppa e os seus amigos vão brincar na gangorra Parem! Algum problema, Sr. Touro? Estou terminando de consertar a gangorra, Papai Pig Pronto! Agora está segura como uma casa e pronta para brincar A Peppa adora brincar na gangorra Gostaria de brincar comigo, Sr. Touro? É divertido! Eu? E por que não? Afinal, está consertado e pronto para brincar Bem, isso foi divertido Mas como você vai descer? O Sr. Touro está preso na parte de baixo da gangorra O Sr. Touro é adulto e a Peppa é pequena Então a gangorra não vai funcionar Precisa ter uma coisa pesada no lado da Peppa Minha nossa, como sabe disso tudo? Porque eu sou muito inteligente Certo, entendi A mochila da Peppa vai deixá-la mais pesada Alto, 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 alto Estamos tão alto quanto as nuvens O Sr. Touro ainda está parado na parte de baixo da gangorra Bem, eu suponho que seja divertido aqui embaixo também Que visão incrível da... da grama Precisamos de outro adulto para brincar com o Sr. Touro Onde será que nós conseguiremos encontrar outro adulto? Você é um adulto, papai É verdade, eu sou o mesmo Eu vou brincar com você, Sr. Touro Tanto o Papai Pig quanto o Sr. Touro são adultos Então, a gangorra se equilibra Subindo e descendo Pare! Não está se divertindo, Sr. Touro? Eu estou me divertindo muito É que eu só queria ver a vista Prontinho, vamos lá! Ui! Subindo até o céu Olá, sol Olá, grama Olá, nuvens Olá, Peppa Hoje, a Peppa e os seus amigos estão no parque Eles vão começar uma corrida de patinete O primeiro a chegar naquela árvore é o vencedor Preparar? Apontar? Já! Minha roda caiu Ah, não! Com licença, Sr. Touro Você sabe como consertar o meu patinete, por favor? Oh, é claro que eu sei Eu sei tudo sobre patinetes O Sr. Touro não sabe tudo sobre patinetes Isso não parece bom Não se preocupe, eu sou especialista em patinetes O papai piguicinha entende tudo sobre patinetes Oh, que ótimo! Quer correr de patinete com a gente, Sr. Touro? Ah, bem, o motivo de eu não entender sobre patinetes é porque eu nunca andei em nenhum antes Oh, mas é tão legal! É, e podemos ir muito mais rápido E é muito melhor do que caminhar Minha nossa, falando assim parece bem legal mesmo Nós vamos te ensinar É só colocar um pé no patinete e empurrar com o outro Desse jeito Hum, parece bem fácil Oh, oh, oh! Lembre-se de empurrar para frente, Sr. Touro Ei, olhem para mim Estou andando de patinete Agora é só você girar o guidão Quer dizer assim? O Sr. Touro está descendo uma colina e não sabe como parar Eu não sei como parar Você precisa usar o freio, Sr. Touro Freio? Isso aqui? Minha nossa, que divertido! Eu quero descer a colina de novo Viva! Viva! Andar de patinete é muito mais divertido do que caminhar É! A Peppa e o Sr. Touro estão cansados depois de subir a colina Subir uma colina é um pouco mais cansativo do que descer Talvez eu devesse descer novamente É uma boa ideia! O Sr. Touro adora andar de patinete Todos adoram andar de patinete Nossa, que buzina assustadoramente alta Hoje a Peppa e a sua família estão em um navio de cruzeiro Olá pessoal, bem-vindos a bordo Todos prontos para o tour de segurança? A responsável pelo navio, a Dona Coelha Veio mostrar todas as coisas que tornam o navio seguro Mal posso esperar Entendo muitas coisas sobre navios, sabia? Eu acho que eu posso fazer um passeio por essas espreguiçadeiras Divirtam-se É por aqui, pessoal! Sim! Sim, senhora! Este navio tem muitos botes pequenos pendurados na lateral Estes são os botes salva-vidas Se o navio parar de funcionar, nós colocamos os coletes e pulamos para dentro Aqui está o seu colete, Peppa Bem, e aqui está o seu, vovô Pig Sem correr no convés, por favor O piso de um navio é chamado de convés Desculpe Está tudo bem Vamos ao passeio Sigam-me a escada acima Sim, senhora! Dona Coelha! O que são essas colheres grandes de rango? Eles são satélites Eles dizem ao barco para onde ir E esses espelhos gigantes, Dona Coelha? Não, Peppa Esses são... Bem, eles são... O que eles são, Dona Coelha? Estes são os painéis solares Nosso barco é movido a energia solar Energia solar Muito bom trabalho, Sol Apenas uma parada no passeio Hora de voltar para baixo Escorrega! Que ótima ideia, George Sigam-me todos Aqui é a ponte Isso não é uma ponte É uma sala O lugar onde o capitão dirige um barco grande como este É chamado de ponte Ah, o que todos esses botões fazem? Isso eu posso responder Entendo muitas coisas sobre navios, sabiam? Este botão aqui acende as luzes Opa Esta alavanca, ela é que faz o barco acelerar Talvez seja melhor eu parar Ótima ideia E o que este botão faz? Esta é a sirene do barco Faz um barulho muito alto Que diz aos outros barcos que estamos por perto Você gostaria de apertar? Sim, por favor Nossa Que buzina assustadoramente alta Desculpe, vovó A Peppa adora explorar o navio Mas o que ela mais adora É tocar a sirene Hoje é dia de panqueca na escolinha da Peppa Nossa, é um sorvete Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim, nós podemos Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca É! Peppa coloca a farinha na tigela Quem de gato adiciona um ovo à mistura Uau! Danny Cão acrescenta o leite E Suzy Ovelha dá uma boa misturada A Madame Gazela adiciona corante à massa Para que eles possam fazer panquecas coloridas Agora, podemos desenhar qualquer imagem que quisermos Na frigideira fria Antes de começar a cozinhar a panqueca Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? Aham O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente Então vocês devem chegar para trás, crianças Uhum 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 Peppa A panqueca parece com a Peppa Eu sou a Peppa Panqueca E sou muito saborosa Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris Não destruiu! Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu! Que maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha Só usaremos um pouquinho A Madame Gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó A panqueca está ficando cada vez maior Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca! Todos adoram o dia de panqueca! Hoje Peppa e seus amigos foram numa excursão escolar ao Museu de Insetos Me sigam, por favor! Squeak! Squeak! Que grande! Nesta sala só tem formigas E tem umas formigas robóticas bem grandes Não se preocupem porque não é de verdade É apenas um robô Eu adoro robôs! As formigas trabalham juntas em equipe para levar comida para a rainha Vocês gostariam de tentar ser formigas? Posso ser a rainha? Viva Peppa! Viva Peppa! Os amigos de Peppa estão apostando corrida com as formigas Eles têm que levar a folha para a rainha Peppa Viva Peppa! Muito bem, crianças! Vocês trabalharam em equipe, como as formigas Esta sala é toda sobre abelhas Tem até fantasias de abelha para eles vestirem Estão verdadeiras abelhinhas Vocês conseguem atravessar a colmeia como abelhas de verdade? Então, vão! Todos adoram ser abelhas Mas a colmeia é muito confusa Eles estão perdidos As abelhas seguem o sol para encontrar o caminho Nós também podemos seguir o sol! É! Todos estão seguindo o sol para encontrar o caminho Assim como as abelhas de verdade Belo trabalho, lindas abelhinhas Dentro da última sala tem algo muito especial Squeak! Isso é tão lindo! Mas ninguém sabe o que é Dentro disso há algo muito colorido Seria um papagaio? Curupaco! Tem asas bem grandes É um dragão? E antes era Uma bela lagarta É uma Corpulheta! Peppa e seus amigos adoram aprender sobre todos os insetos No Grande Museu de Insetos Aquele carro passou muito rápido Não se preocupe! É por isso que é muito importante parar Olhar Ouvir E sempre esperar pelo Homem Verde Antes de atravessar a rua O Homem Verde! Lembrem-se do que aprenderam, crianças Pare, olhe e ouça Liberado! Tenho um carro! Vamos lá! É seguro atravessar agora! Olá, papai! Olá, Peppa! E amigos da Peppa! Olá, papai! E... Opa! Luz verde! Bom, até mais tarde, Peppa! Obrigada por nos ajudar, policial panda Apenas mais um dia de trabalho Peppa está ajudando o policial panda a verificar que todos sigam as regras de segurança na estrada Não, não, não! Emily, você tem que ficar do seu lado da estrada Desculpe, Peppa Minha roda está presa Nós vamos te ajudar Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas Pedro não percebeu que o Homem Verde ficou vermelho Pedro, o Homem Verde significa não atravesse Obrigado, Peppa Só estou fazendo o meu trabalho Espere um minuto O Fred está vestido de ladrão Nós temos que pegar o ladrão Opa! A luz vermelha Significa parar Olha ele aí Agora o pegamos Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não Eu só gosto de listras Ah Então você não é um ladrão? Não sou Ah Bom, você pode ir então Mas não tão rápido Tudo bem Tchau, Peppa Ótimo trabalho policial, Peppa Todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir E só atravessar quando virem... O Homem Verde Isso significa que podemos ir Só fizemos o nosso trabalho, policial panda Peppa adora manter todos seguros E todos adoram se sentir seguros Hoje é dia de esportes na Escolinha da Peppa Há uma equipe rosa e uma equipe azul Eles vão tentar ganhar medalhas de ouro Eu vou ganhar Opa, opa Ah, não Rebeca Coelho acha que a corrida do saco é bem difícil Emily Elefante da equipe rosa ganhou a corrida de saco Viva! Você é tão rápida Squeak Ah, não Eu perdi Você foi ótima E ainda podemos ganhar Agora é hora da corrida de ovo na colher Mais rápido, Peppa Squeak Mas Peppa acha difícil correr rápido e equilibrar o ovo Não tão rápido, Peppa Não deixe o ovo cair Tá, tá bom Vai devagar, Danny Mas não tão devagar assim Devagar Rápido Devagar Rápido Squeak Squeak Opa Não Opa Nós conseguimos Nós ganhamos a corrida Há um empate entre as duas equipes O próximo jogo é o arremesso de argolas A equipe que acertar mais argolas vencerá o dia de esportes Nós temos um ponto para cada equipe Eita Mais um ponto para cada equipe Ainda está empatado Rebeca e Fred Raposo É a vez de vocês Mas se eu errar Vamos perder Não precisa se preocupar em ganhar Só faço o melhor que puder E divirta-se muito Nós perdemos Squeak Mas nós nos divertimos muito Você está certa, Peppa Muito bem, equipe rosa Vocês ganharam medalhas de ouro E a equipe azul também se saiu muito bem Por isso ganharam medalhas de prata A equipe rosa e a equipe azul adoram o dia do esporte Todo mundo adora o dia de esportes Ganhei! Peppa está jogando com seus amigos Eu adoro jogar cartas Eu sempre ganho Eu não gosto de jogar cartas Peppa gostaria muito de ganhar um jogo Eu ganhei! Já sei! Que tal a gente jogar cobras e escadas? Opa! Cobras e escadas! Mas eu estava ganhando Um, dois, três, quatro Eu vou ganhar! Duas casas Agora eu posso subir uma escada Estou bem perto da linha de chegada Agora é a sua vez, Rebeca Ah, puxa! A Rebeca não vai ganhar se ela seguir a cobra Ah, já sei! Vamos brincar de bolinha de gude Adoro bolinha de gude Bolinha de gude! Mas, puxa, eu ia ganhar A minha bolinha rosa está ganhando Já sei! Vamos encher o ninho do papagaio Eu adoro encher o ninho do papagaio Mas a minha bolinha está ganhando Assim vai explodir Eu não quero olhar Já sei! Vamos jogar cartas outra vez Ganhei! Cobras e escadas! Peppa e seus amigos gostam de trocar de jogo Na verdade, eles gostam tanto de trocar de jogo Que se esqueceram de quem está ganhando Viva! 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 Mas quem ganhou, Peppa? Acho que todos nós ganhamos Essa não! Minha nossa! É, crianças! Acho que está na hora de um novo jogo Chamado Hora da Arrumação Peppa e Suzy Ovelha decidiram usar suas roupas ao contrário hoje Opa! Adeus, Suzy! Adeus, Peppa! Peppa e Suzy Por que estão vestindo suas roupas ao contrário? Opa! E por que vocês estão andando de costas? Porque hoje é o dia ao contrário, mamãe Nós fazemos e dizemos tudo ao contrário Não fazemos não Não fazemos não Bom, divirtam-se Não vamos não Peppa e Suzy Ovelha estão brincando de pega-pega Correndo de costas Está com você! Tente me pegar! É muito difícil brincar ao contrário Onde você está, Suzy? Estou chegando! Já sei! Vamos brincar ao contrário no parque! O Sr. Touro ficou muito confuso quando viu a Peppa e a Suzy correndo de costas Bom dia! Por que estão andando de costas? É o dia ao contrário! Nós precisamos fazer tudo ao contrário Espera aí! Já é o dia ao contrário? Então é melhor eu fazer meus exercícios ao contrário Opa! Desculpa! Peppa e Suzy Ovelha passam o dia brincando ao contrário no parque Acho que balançar para trás é igual balançar para frente Mas nem todas as brincadeiras são tão divertidas ao contrário Mas nem todas as brincadeiras são tão divertidas ao contrário Assim é ao contrário Não! Assim é ao contrário Vamos jogar disco ao contrário! Pega! Pega! Tu está!" Opa! Vamos todos tomar sorvete? BIMBAA! Opa! Quer dizer... Não! Vejo que estão se divertindo no dia ao contrário Eu vou comer meu sorvete ao contrário Peppa, de cabeça pra baixo não é a mesma coisa que ao contrário É tudo muito confuso mesmo Eu acho que este dia poderia acabar agora Peppa e Suzy Ovelha aproveitaram o dia E estão bem felizes que as coisas não estejam mais ao contrário A Peppa e sua família estão assistindo um filme no cinema Mamãe, eu preciso ir ao banheiro Tá bom Peppa, vamos naquele banheiro lá de fora Eu vou lá fora levar a Peppa ao banheiro Ao banheiro? Uma boa ideia Ah não, o banheiro está fechado pra limpeza Mas eu preciso muito ir no banheiro Tem um banheiro público bem perto daqui Venham todos comigo Dinoshauro A Peppa e a sua família encontraram um banheiro Chegamos ao banheiro, Peppa Vamos entrar na fila Sinto muito, mas a fila começa ali atrás Mas a fila para o banheiro está muito, muito comprida Eu não sei se eu vou conseguir aguentar Também tem banheiro no supermercado Vamos tentar lá A Peppa, a mamãe Pig, o papai Pig e o George saem à procura de um banheiro Eles tentam ir ao supermercado Eles tentam ir ao zoológico Desculpa Peppa, esse banheiro precisa de reparos Eles até tentam ir numa loja de vasos sanitários Me desculpe, mas é que esses vasos sanitários são apenas mostruários Eu não vejo banheiros em lugar nenhum Oh não, agora eu também preciso ir ao banheiro Eu também Olha, o banheiro do cinema está aberto de novo Viva! 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 Finalmente, Peppa e sua família estão de volta para assistir ao filme Dinoshauro Mas agora o filme já acabou Acho que vamos ter que assistir desde o início Alguém precisa ir ao banheiro antes? Pronto, pronto Hoje a Peppa encontrou um vídeo de quando ela era bebê Eu era uma bebezinha barulhenta, não era, papai? Era Todos os bebês são às vezes Puxa, isso deve ter sido quando eu estava grávida do George Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga Eu tive uma ideia O que você está fazendo, Peppa? Olha, agora tem um bebê na minha barriga também É assim mesmo, Peppa Mas, o que as pessoas com bebês na barriga fazem? Eu tinha desejos muito engraçados Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas A Peppa decidiu que ela está com desejo também Eu quero muito comer Macarrão A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso Aquilo estava muito gostoso O que mais acontece quando você tem um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada E aí pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar E eu me sentava sempre que eu precisava Olá, Peppa Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada Você precisa me deixar ficar no seu lugar Por favor, mamãe Puxa É pra já, pode sentar E às vezes os meus pés doíam muito Então, Papai Pig fazia a massagem A Peppa gostou da ideia da massagem Com licença, Papai Meus pés estão doendo Eu preciso de massagem nos pés, por favor Certo, não vamos perder tempo Um pouquinho A massagem do Papai Pig parece mais com cosquinha nos pés E mais uma coisa aconteceu quando a mamãe Pig estava grávida Que coisa Finalmente, o bebê chegou A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita Olá, bebê Alexander Eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga Mas agora podemos fingir que você é meu bebê Os bebês de verdade são muito barulhentos Eu prefiro brincar com a minha almofada Hoje, Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado Tchau, supermercado Aquilo é um robô? Não, Peppa É uma máquina de vendas Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem Cada um de nós pode escolher uma coisa Um mimo especial É! A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô Aqui está, Peppa Adeus, moeda Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria Eu gostaria de um suco de laranja Aqui está! Viva! Delicioso! Dinossauro! O George achou um biscoito com formato de dinossauro Sua vez, George Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro Eu acho que eu vou querer aquela bebida Essa não Ficou presa A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche O sanduíche está no caminho Sanduíche malvado Nós vamos comprar o sanduíche também Então a bebida com certeza vai cair junto Opa! Está preso de novo Abacaxi malvado Ah! Compraremos isso também Está preso de novo! De novo! A bebida finalmente caiu até a parte de baixo Maravilha! Finalmente posso tomar a minha bebida Ah, não! O gás fez a bebida espirrar Pobre Papai! Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia! A máquina de vendas está vazia É porque compramos tudo o que tinha nela! O que tem aí? Hoje é dia de artes e artesanato na Escolinha da Peppa Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje A primeira será a pintura Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer Onde? Não estou vendo nada Nós faremos pintura com os dedos Em vez de pincéis Vocês irão pintar com as mãos A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos Que flor linda, Peppa! Obrigada, Madame Gazela Que borboleta maravilhosa, Suzy! Obrigada, Madame Gazela E Danny, ficou realmente incrível essa... poça Obrigada, Madame Gazela O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama Ah, que ideia brilhante, Danny! A próxima que faremos será a pintura facial Todos estão pintando o rosto A Suzy é uma borboleta O Danny é uma zebra O Fred é um tigre E a Emily é um peixe E a Peppa é verde Eu sou o Betty! Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica A Madame Gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa, é uma bela imagem, é claro Mas eu não vejo nenhuma imagem É porque ela ainda não está acabada Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta E vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela Muito bem, crianças Façam bastante bagunça Divirtam-se Só tentem não derramar no chão Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela Está muito lindo! Eu amei! Eu também Mas eu ainda não vejo a imagem Ahá! Você verá em breve, Peppa A Madame Gazela está tirando a fita da tela A fita adesiva deixou a tela em forma de... Uma estrela! A Peppa...